Oi, oi, votei! Como é que vocês estão? Estão curtindo essa semana de indicações de crédito? Vocês estão vendo que a gente tá passando a semana todinha aqui indicando, então se você perdeu algum dos vídeos anteriores Volta aí, volta na playlist e procura, porque tem vídeos com indicações muito legais E hoje a gente trouxe mais indicações escolhidas a dedos pra vocês Mas é claro, obviamente, antes da gente ir em frente, você que não é inscrito no meu canal ainda Já sabe que eu sei, que você já sabe Vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificações Já deixa aquele joinha pra fortalecer o canal, compartilha com seus amigos A Rê vai soltar abertura e eu já volto aqui com vocês Primeiro filme de hoje, Paria Sinceramente, esse é um daqueles filmes que merece receber o Oscar Paria é uma história dramática que, sem sombra de dúvidas, reflete a realidade de muita gente Principalmente aquelas que sofrem por medo da rejeição da família Sabe aqueles filmes que te levam daqui até aqui, numa montanha russa de emoções? Com certeza, esse é um deles Esse é mais um daqueles filmes que você olha, olha e fica se perguntando se vale a pena assistir Mas antes de você pensar, eu digo, assista, vai gostar sim desse filme O filme conta a história de Paria Que no filme chama-se Alick É do ano de 2011, dramático e tenso Alick é uma jovem adolescente de apenas 17 anos de idade Que vive um drama desesperador internamente em sua vida Filha de um policial e de uma mãe rígida que deixa claro Que jamais aceitará outras escolhas para a vida de suas filhas Exceto que seja um relacionamento hétero Ela enfrenta dolorosamente uma baixa autoestima diária Boa estudante, amiga, filha, mas tudo isso é jogado ao vento Quando o que importa é não causar vergonha à sua família Imagina a confusão interna que há dentro dela Por ser lésbica, precisa mentir para seus pais Para sair e frequentar ambientes que tem a ver com ela Como nenhuma mãe consegue ser enganada por tanto tempo A mãe de Alick vive desconfiada da filha Pelo jeito dela se vestir, se comportar E tenta de todas as formas transformá-la em uma garota feminina Inclusive deixa claro que não a quer andando com uma de suas amigas Por essa ser assumidamente lésbica É nesse momento que ela insiste e apresenta a sua filha A filha de uma amiga que frequenta a mesma igreja que elas Para quem sabe conseguir afastá-la de sua outra amiga O filme é muito dramático, forte, cheio de emoções Vai te causar angústias Mas a interpretação da atriz que faz Alick A de Perodui é incrível O filme não conta somente a história de descobertas E medo de falar do que realmente gosta de Alick Mas sim das turbulências causadas pela família Para simplesmente não desagradar a sociedade Vai ter momentos de envolvimento dela com a filha da amiga de sua mãe Mas será que foi uma boa ideia Alick se deixar levar pelos desejos? Seu pai mesmo sendo policial Que acaba sendo mais carinhoso do que sua mãe Conseguirá agir diferente ao saber da sexualidade da filha? Alick terá forças para lidar com sua nova realidade Após assumir que é gay? Só digo uma coisa Prepare o coração Porque esse é um daqueles filmes que vai fazer Passar milhares de coisas na sua mente O filme mostra como muitos pais que dizem amar tanto seus filhos Simplesmente ao chegar a um momento em que eles não correspondem a suas expectativas e sonhos Rapidamente dão as costas e o amor parece nunca ter existido O filme delicado e emocionante que trata a realidade de muita gente infelizmente Então tira um minuto de seu dia para conferir para a RIA A trama fala sobre rejeição, dores, decepções e refúgio Que muitas mulheres lésbicas adolescentes buscam nessa fase da vida E sim, vale muito a pena assistir Já sabe, não encontrando no Youtube Manda mensagem que a gente ajuda você Segundo filme Floating Esse é um daqueles filmes que a gente não deve assistir com muita expectativa Mas se a gente der uma oportunidade, talvez a gente até goste Vamos falar um pouquinho dele O filme conta a história de um casal lésbico Que está prestes a se casar E decide fazer uma despedida de solteiro Cada uma com sua turma, claro A única diferença é que uma delas praticamente é sequestrada pelos amigos e seu irmão Para passar o final de semana em um barco Contando histórias do passado Revivendo memórias E entre os quais estão presente, elas levam um rapaz que seria o doador do sêmen No qual as duas usariam para engravidar O que não agrada muito Kata E pior ainda quando fica sabendo que sua noiva sabia disso Já Jana, pelo jeito, acaba curtindo bem melhor a despedida de solteiro em sua casa Na qual encontra algumas amigas, bebem muito, mas uma visita inesperada que chega para a festa mexe completamente com suas estruturas E pode mudar os rumos do futuro casamento dela com Kata Assim que a mesma contar quem é essa pessoa Será que Kata ficará feliz em saber que a ex de Jana está lá no seu apartamento com sua noiva? Cada uma acaba cometendo erros naquela despedida de solteiro Mas será que são reparáveis? O filme é alemão Não há muito o que falar aqui Nem que eu quisesse dar spoiler Conseguiria direito E por que? Porque ele é um pouco confuso E mesmo eu indicando aqui para vocês Porque sei que tem pessoas que gostam de conteúdos assim Eu sinto que vou precisar ver de novo para entender melhor a história E se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que achou Quero ver se pensa exatamente como eu O que posso dizer desse filme? Tinha tudo para ser perfeito Mas o mundo não é perfeito Então não podemos esperar que todos os filmes direcionados ao público LGBT sejam, né? Float é do gênero comédia dramática E se você espera uma história muito interessante ou algo mais profundo Em que é mostrado na capa do filme Esqueça Mas como falei, se tiver à toa e nada melhor para assistir Float pode entrar na sua lista de filmes E se você o assistiu e o entendeu melhor que a gente aqui Não esquece de comentar abaixo, combinado? E o último filme de hoje, Seasons of Love Um dos filmes mais pedidos aqui no canal recentemente Que a gente não falou antes porque a gente não sabia onde encontrar Agora a gente sabe Então antes de falar do filme eu só vou adiantar uma coisinha Ele é maravilhoso Especialmente se você gostou de filmes tipo Imagina eu e você Bora falar um pouquinho dele Seasons of Love é um filme do ano de 2019 Ou seja, está quentinho e não vou deixar chegar ao final Para falar se vale ou não a pena Porque sim, vale mil vezes Sem falar que ele traz um elenco de tirar o chapéu Seasons of Love mostra a vida amorosa de três casais bem diferentes E durante o filme você vai conhecendo a história de cada um deles Começando pela história de Isis e Mardou Iris que assim que começa o filme já mostra logo que foi abandonada no dia de seu casamento Encontra suporte e forças ao lado da pessoa que menos poderia estar ali naquele momento Iris sofre decepcionada pelo que lhe aconteceu Mas Mardou, sua cunhada, procura transformar seus dias tristes em mais alegres Principalmente na melhor época do ano Que é para eles o Natal A questão é que Mardou guarda um segredo dentro dela por anos E o fato de estar próxima de Iris fica cada vez mais difícil esconder Iris por mais que esteja tentando lidar com sua trágica situação Não consegue ficar longe de Mardou E sente-se totalmente feliz e segura ao lado dela Os momentos vividos por ela são mágicos Sentimentos cada vez mais aflorando E será impossível Iris não se render a beleza E toda a fofura de Mardou para com ela Quando tudo está para acontecer entre as duas Théo, o noivo de Iris que a largou no altar Irmão de Mardou Volta e a quer na sua vida de novo Será que Iris vai lhe dar uma nova chance por ter amado tanto ele? Mardou suportará a dor de perder Iris para seu irmão? A história das duas é linda E a cada cena, cada olhar, cada clima faz a gente vibrar Para que Iris acorde e enxergue Mardou como ela merece Sobre o que acontecerá com ela? Assista o filme, claro O segundo casal Bridges Maid e Jane Se você assistiu a série Winona Harpy Vai reconhecê-la na hora A Ravely que nos abrilhantou com seu talento nesse filme cantando Bridges Maid e Jane são duas jovens lindas namoradas Com vidas sociais um pouco diferentes Jane tem uma estrutura financeira melhor e mora com seus pais Bridges Maid toca em uma banda para ajudar em casa E toma conta de sua mãe que sofre de uma doença terminal Jane se surpreende ao ver o talento da namorada Que até então só era alguém que tocava violão em uma banda E sem que ela perceba, grava um vídeo dela cantando O que Jane não sabe é que sua namorada não procura fama E que se ela postar aquele vídeo em algum lugar Com certeza o relacionamento delas não será o mesmo Mais uma linda história de amor Não dá pra falar muito Porque realmente esse filme não merece ser contado tudo E sim assistido O terceiro casal Então, olha quem está nesse filme Jessica Clarke mais uma vez Sim, a Paris de Perfect Ender Em Scissors of Love, ela é Lou Uma jovem que dedica-se ao máximo em seu trabalho E apaixona-se perdidamente pela sua nova vizinha Momentos engraçados acontecem Quando ela tenta flertar diversas vezes com sua vizinha Kena Porém sempre em vão Porque pelo que ela vê A outra parece nem lhe dar as horas Só que o que Lou não imagina É que cada vez que ela tentou cumprimentar Kena A mesma não percebeu Por ser surda e muda Sim, um mico Mas para Jessica Clarke não tem problema Quem não releva? O bom é que todas as personagens Têm uma ligação especial Onde exatamente na noite de Natal Todos estarão lado a lado E o final de cada um dos casais Te fará ficar apaixonada pelo filme E já sabe Não encontrando filme É só pedir ajuda Que a gente te mostra como assistiu Seasons of Love É um dos filmes que tem que entrar E nunca mais sair da sua vida Tá vendo? Nessa lista de hoje Entrou um daqueles filmes que vocês mais têm pedido pra gente Por isso que a gente fala Pede, sugere, comenta Porque a gente lê tudo A gente anota tudo E a gente corre atrás pra vocês Espero que vocês tenham curtido o vídeo Deixa o joinha Não esquece do joinha Quando assistir os filmes volta aqui Comenta Beijão e até o próximo vídeo Beijão e até o próximo vídeo Beijão e até o próximo vídeo